Alô, rapaziada! Boa tarde! Tá tudo bem aí com você? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar bastante sobre os confrontos das quartas do Paulistão e também temos o resultado da nossa promoção. Vamos saber quem é que ganhou, quem vai ganhar essa linda camisa do Rio Preto. Deixa eu jogar aqui para o Caio. Fica sempre com você aí, Caio. Rapaz, camiseta linda, né? 100 anos aí do time do Rio Preto. E nós também temos uma pergunta, uma enquete hoje no ar. As equipes do interior, você acha que elas têm chance de ser campeã, por exemplo, passar para outra fase e levar o campeonato paulista? Para votar muito fácil. Você manda para a gente um hashtag sim ou hashtag não. Vote aí, mande agora a sua opinião pelo nosso WhatsApp. 18991437891. Ok? Anotou? Tá tudo certo? Então vamos jogar juntos. Ô Caio, agora vai começar para valer, quartas e final. Então vou apitar aqui para a gente dizer que vamos começar o jogo. Começar a semana. Apita o árbitro, começa o jogo. Legal? Beleza. Então vai começar o jogo e a gente fica feliz com isso. Bom, durante toda a semana nós falamos sobre o atraso do salário do Santos. Parece que a diretoria realmente, viu Caio, tomou uma decisão. Eles querem pagar em 48 horas. O dirigente José Bruno Carboni diz que os salários serão pagos até amanhã, que é o dia do jogo contra o Red Bull, às sete e meia da noite no Pacaembu. O Peixe treinou ontem em Ribeirão Preto. A atividade foi fechada para a imprensa, mas a possível escalação pode ser essa. Vanderlei, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique Felipe, Jonathan, Alisson ou Yuri, aí o problema, Diogo Pituca, Jean Lucas, Carlos Sanches e Jean Mota. Ainda o Rodrigo na frente. Força máxima contra a equipe de Campinas. Só um detalhezinho para o seu comentário, que o Santos amanhã não vai ter três dos seus principais jogadores. O Derlis, que está servindo à seleção. O Soteudo, que também não joga. E o Cueva, que são os três desfalques do Santos. Aliás, esses três jogadores não jogam nem nesse jogo de ida e nem no jogo de volta. Até é uma das bases do nosso comentário, o Santos apostou em jogadores de outros países, só que não pensou nisso, né? E aí, quando eles são convocados, cala quem? Tem que usar mais a base, fica sem o time completo. Se eu não me engano, o Santos tem quatro ou cinco jogadores de seleção. Até o Sanches, que poderia ter sido convocado, pode ser convocado para a seleção uruguaia e outras oportunidades. Então, eu acho que faltou um pouco de planejamento do Santos, pensar nisso, pensar nesses amistosos. E ainda mais numa fase de mata-mata de paulista, né? Contrata os jogadores de seleção e agora fica sem. É, e aí, completando o que você está falando, o que pega mais é que o time do Santos tem um elenco muito reduzido. Então, não tem quem colocar. O Sampaoli vai ter que acabar improvisando até com alguns jogadores, porque não tem quem colocar. O que ele tem está aí, é o que vai para campo. O Santos está sendo vítima do destino. Você vê que fez uma campanha muito boa, pega o time com a melhor campanha por causa do método do Paulistão, que é totalmente confuso, e agora ainda tem esse problema de planejamento. Vai jogar uma final amanhã. É verdade. Bom, mas olha que coisa bacana que a gente vai mostrar aqui para você. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Palmeiras convidou alunos do Instituto Olga Cos para participarem de uma entrevista coletiva com o goleiro Everton. Vamos assistir um trechinho? É muito legal. Everton, tudo bem? Tudo bem, Enzo. Eu sou seu fã. Quando tem um pênalti, você fica nervoso? Ô, Enzo, obrigado pelo carinho. Fico feliz de saber que você é meu fã. E aumenta a responsabilidade, né? Poder te representar dentro de campo. Mas acho que na hora do pênalti é um momento muito especial para o goleiro também. Que é um momento onde você pode se consagrar. É a hora que a gente pode chamar de o gol do goleiro, né? É a hora que você consegue defender um pênalti. Então, para mim, o pênalti é um momento muito especial, onde eu procuro me concentrar muito e deixar o nervosismo de lado para poder concentrar para pegar o pênalti. porque eu já fico pensando na emoção de pegar um pênalti. Então, a emoção de pegar um pênalti, principalmente um pênalti decisivo, é uma sensação maravilhosa. E acho que a gente tem que deixar o nervosismo de lado e tentar concentrar o máximo possível para ajudar a equipe e tentar defender o pênalti. Na verdade, o meu sonho, na verdade, de infância, era ser técnico de futebol profissional, né? E eu só queria saber de você se eu tenho chance ainda ou não. Eu acho que você tem que sonhar e tem que acreditar sempre, né? Acho que eu sempre falo que sonhar é de graça e a gente tem esse direito e nada disso impede a gente de sonhar e de acreditar. Acho que se você não acreditar em você mesmo, dificilmente outra pessoa vai acreditar. Então, acho que você tem que buscar, tem que sonhar, tem que procurar adquirir conhecimento, tem que procurar entender, ver, mas nunca deixa de acreditar. Legal isso, né? Muito legal, né? Muito legal, interagir com eles. Eu acho que foi muito bacana, né? Futebol, além do esporte, tem uma importância social grande, né? A gente vê que está presente em muitas casas, em muitas famílias. Então, ver esse reconhecimento, ainda mais com idosos, com pessoas especiais, eu acho que é sensacional dos clubes, muito legal. Muito bom mesmo, viu? Parabéns, Zé, para o time do Palmeiras. Já que nós estamos falando do Vertão, o Palmeiras escreveu o zagueiro Juninho e o atacante Arthur Cabral para as quartas de final. Filipão voltará a contar com o zagueiro Antônio Carlos, ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. Já o Gustavo Gomes e o goleiro Everton estão nas seleções, Paraguai e Brasileira. O Davidson sofreu uma lesão muscular na coxa direita, por isso está fora por três semanas, então está fora do campeonato. O atacante Carlos Eduardo e o zagueiro Luan são dúvidas. O primeiro sofreu entorce no tordozeiro direito, mas não teve uma lesão grave, enquanto o zagueiro está em fase final de recuperação. Eu quero dizer com isso o seguinte, né? Que todos os clubes que você percebe aí vão ter problemas para entrar nas quartas de final. E o Palmeiras não fica atrás, né? Sim, apesar de ter o elenco bem mais recheado, tem mais opções, o Palmeiras está com uns desfalques importantes aí. Você vê a questão até da seleção novamente atrapalhando alguns clubes pelo calendário. O Palmeiras, eu acho que existe a possibilidade do... Acho que o Fernando Pras que joga titular no lugar do Everton, aí eu acho que não sente muito, mas Gustavo Gomes, esses jogadores eu acho que fazem falta e o Filipão vai ter que se virar. O próprio Davidson também é um jogador que, apesar do comportamento, joga muito bem de centroavante, o Palmeiras vai ter que usar o que tem ali. Verdade. Mas é favorito. É, mas é favorito. É favorito porque tem um grande elenco. A gente sabe que tem jogadores para substituir aí, pira a cabeça do Filipão. Ele tem que pensar direitinho para saber. Não dá para menosprezar o nosso Novo Horizontino, mas... É, realmente. Aliás, falando nisso, falando do Palmeiras com o Novo Horizontino, o Palmeiras é o terceiro ano, eu acho que consecutivo, que o Palmeiras disputa com o Novo Horizontino. Eu sei que 2017 foi 3x1, depois 3x0 para o time do Palmeiras, 2018 foi 3x0, depois 5x0 para o Palmeiras. Acabou vencendo os jogos. É favorito. 2016, eles não disputaram porque o Novo Horizontino não se classificou. Não se classificou. É, realmente. Bom, mas nós selecionamos as fotos. Mostra a camisa para a rapaziada. Quem é que vai levar, hein? Estamos selecionando aqui. Aliás, deixa eu agradecer e agradecer muito, porque nós estamos com uma audiência fantástica aí, as pessoas... Chegou foto, hein? É, participando. O que chegou de foto aqui foi uma coisa fantástica. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostoso é isso aí. E a gente tem que fazer o programa com você na arquibancada. Você que faz parte da nossa arquibancada do SBT Esporte. Bom, vamos ver as fotos que foram selecionadas. Essa aí é o Gabriel. O Gabriel é aqui de Arassatuba, com a camisa do Verdão. E ele quer que a gente adivinhe como é que ele conseguiu tirar essa foto. Eu não sei. Boa pergunta. Uma boa pergunta. No espelho? Não tem câmera? No espelho, não tem câmera. Eu não sei. O Gabriel, mas a foto... Criativo. Ficou criativa, ficou interessante, né? Muito legal. Muito legal. Cadê o Leandro? Leandro de Jales. Vou mostrar o Leandro de Jales. Ele foi assistir o Timão. Aí ele registrou. Ficou legal também, né? No meio da fiel. Ficou de ano aí, cara. Muito 10, muito 10. Ô, Caio, será que o Luciano é parente do técnico Jair Pisserni? Porque ele também mandou a foto assistindo a gente. Olha aí. Fiz uma foto diferente assistindo a gente aí. O Hernandes ali comentando. Comentando. Boa foto. Ficou legal. Era o WhatsApp até, no fundo ali, pelo jeito. Exatamente. Da hora do... Corintiano. Corintiano. E cadê o Tiago? Vou mostrar o Tiago. Olha com o Jason. É. Acho que ele estava nos arredores do Burumbi. E pronto para acompanhar o Tricolor. Aproveitou para tirar uma foto com o Jason. Bem legal. Ficou legal? Ficou criativo. Ficou criativo. Apelido carinhoso que a torcida colocou para o São Paulo, né? Para sempre se reerguer, sempre morrer e depois sair da cinza e voltar muito forte. É mais um desafio para o São Paulo até voltar a fazer isso nesse momento, né? Aliás, tem que fazer, né? Tem que fazer. Se quiser seguir em paz aí com o torcedor, vai ter que fazer isso mesmo. É muito legal. E tem mais essa aqui, ó. Cadê? Põe a do Vitor. Cadê? Se o Fabão está aqui, o nosso querido Dudu, nosso diretor, eu vou ter certeza que ele votaria nessa aí. Votaria nessa. Certeza. Olha aí, a cobra que ele está no pescoço. Cria a cobra. É, do Corinthians. Legal. Legal. Essa eu não faria não, né? Hã? Essa aí eu acho que eu não faria não. Só para o Dudu. Eu não faço isso de jeito nenhum. Porro de medo. Mas, daqui a pouquinho a gente vai escolher. Essas cinco fotos, vocês que... Essas fotos que foram selecionadas até o final do programa, nós vamos contar aqui para você tudo direitinho. Quem é que vai levar para casa essa camisa bonita que você está mostrando novamente? Pode mostrar outra vez aí do time do Rio Preto. Está legal, gente? Então, é tranquilo para você. Viu uma camisa? Está tudo certo. Agora é comigo aqui. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa. De repente, você está fazendo aí o seu salão comercial. Olha, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, acesse o portal do CREA www.creasp.org.br ou www.aeanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e tranquilidade para você. Está falado? Eu vou para o intervalinho. É bem rapidinho. Já, já nós voltamos com o nosso SBT Esporte. Sempre com você. Estamos de volta com o SBT Esporte. Como o Fiore Gilhotti falava muito, e agora aguenta coração, porque realmente vai dar muitas emoções essas semifinais do Campeonato Paulista. E agora vamos falar de São Paulo. Tem torcedor que falou, mas não vai falar de São Paulo, Carlos Hernandes. Vamos falar de São Paulo, sim, senhor. Vamos falar agora. O atacante Antony, que é a joia da base, fez o seu primeiro gol como jogador profissional. Foi o gol da classificação. Ele falou sobre esta sensação, que nós vamos conferir juntos agora. Caio, vai lá. Venho trabalhando nesse foco de querer sair um golzinho, e hoje um gol tão importante que foi da classificação. Então, só tenho que agradecer a Deus e meus companheiros. Eu estava lá cantando e hoje estou aqui escutando eles gritar meu nome. Então, é um sonho realizado. É o Luiz, 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 é o Luiz. Antony, 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 mas com um golaço desse tem que aplaudir mesmo, né? Tem que aplaudir. O garoto já chega metendo um gol desse, rapaz? Chegou? Deu uma desviadinha no zagueiro, mas ele bateu com consciência, chapou a bola, foi golaço. Já pode sentar na janelinha do ônibus. Pode, pode. Ele e o Elinho são muito bons jogadores aí que a base vem aproveitando. Ele e o Elinho têm tudo para crescer no São Paulo aí. E, infelizmente, não pegaram o momento do time, mas eu acho que é questão de tempo para eles se adaptarem. O Antony já está jogando, ele entrou no profissional, se não me engano, contra o Tadieres na pré-libertadores e já está jogando de titular. Então, o São Paulo tem um histórico grande de revelar jogador bom, né? Acho que o Antony vai ser mais um. Verdade, tomara, né? Porque o São Paulo precisa disso mesmo, viu, gente? Precisa disso para tentar, nessas semifinais, fazer bonito. Porque, senão, não vai conseguir. E pega um time que é encardido. Joga muito bem. O Antony joga muito bem. Joga muita bola. Joga muita bola. Então, esse tipo de jogo é perigoso. É um jogaço, né? E o Antony, depois, vamos decidir em casa. Isso também é favorável, vai estar do lado da torcida. É bem complicado isso aí. Bom, vamos falar agora do Coringão. Coringão, bora. Também, 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 também. Dez jogos sem perder. Isso que é importante. Joga muito bem. O Corinthians, a gente está se preparando para enfrentar a ferrinha no domingo, às sete e meia da noite, na Arena da Fonte Luminosa. Pode acontecer a volta do Gustavo. O jogador treinou com uma proteção no joelho esquerdo e deverá estar à disposição de Carilli. Já Fagner está com a seleção brasileira e fica de fora. O treinador também confirmou que o Beiga Regis será escrito para esta fase. Mas, Fábio Carilli, evidente que ele faz mistério desse jogo. Faz um mistériozinho. Está numa fase boa. O Coringão está numa fase boa. Pode levar, hein, Caio? O tricampeonato do Paulistão. Se ganhar... É porque já é bi. Isso, já. Mas ainda tem a semifinal. Se eu não me engano, o chaveamento é com o Palmeiras. Se o Palmeiras passar também, não vai ter jogo fácil. Agora, daqui para a final, é só jogo difícil. Eu acho que contra a Ferroviária é mais um jogo. Mas o Corinthians é favorito. E acho que a grande expectativa fica por conta do retorno do Gustavo. O Gustavo é artilheiro do time na temporada. Estava metendo gol de cabeça todo jogo. Jogando muito bem. Acho que é o jogador aí que a torcida quer para esse momento de decisão. Ô, Caio, eu fico pensando aqui o seguinte. Todo jogador que leva esse codinome de gol, né? Quando você tem assim... Por exemplo, Gustagol. Gustagol. Você tem lá, Gustagol. Gabigol. Quando o cara está fazendo gol, é beleza. Você ficar com esse... Gustagol, Gabigol. Aí o cara fica naquela fase que ele não acerta uma. É igual o Borja. Não acerta uma. Aí os narradores, os comentaristas fazem... Tira esse nome aí. Põe só Gustavo. Pronto. Exatamente. Dá um medo ter esse negócio de gol. Não é fácil. E o Gustavo chegou como opção no ataque, né? O Bozzelli, que era para ser titular absoluto. E a gente viu que, assim... Até o Rogério Senna, é importante ressaltar isso. Numa entrevista coletiva, ele disse que agradeceu o Rogério Senna, que treinou ele no Fortaleza na temporada, pelo aperfeiçoamento técnico dele jogando na frente, né? E disse que muitos dos gols que ele vem fazendo, graças às orientações do Rogério. Então, é irônico até, porque era um jogador que o Rogério tinha no Fortaleza, mas pertencia ao Corinthians e agora o Corinthians que está se aproveitando, né? Legal, isso mesmo. Bom, ontem, gente, nós falamos sobre o desligamento do técnico Moisés Egert, do Mirassol. E o Leão já está com o novo treinador. Tem imagens aí. Quem assume é o Luciano Deitos, que era auxiliar do Moisés. O Mirassol disputa o troféu do interior e encara o Guarani na primeira fase do mata-mata na competição. A estreia será na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, no Maião. Quer dizer, não mudou muito, né, Caio? Você viu que saiu do Moisés e, de repente, o auxiliar já vai para a direção técnica. Eu acho que é uma notícia boa para o Mirassol, que consegue manter um trabalho, principalmente nesse momento agora que o troféu do interior é importante para as equipes que não classificaram. Ele consegue manter a mesma metodologia de trabalho. E ele falou até em entrevista, o Hernandes, que ele vai seguir isso. Ele vai seguir o trabalho que vinha sendo feito antes e vai tentar, claro, classificação, tentar ter o título aí do troféu do interior. Que bom. Eu estou falando do torneio interior para você, então nós vamos aproveitar para ir até Campinas com o Breno Beretta. Alô, Breno, está tudo bem com você? Para contar, aliás, vocês estão com privilégio, hein, meu irmão? Campinas agora tem Guarani, tem Ponte Preta e tem também o Red Bull. Que coisa boa. Tudo bem, Breno? É verdade, Carlos. Boa tarde para você, boa tarde para o Caio, boa tarde para quem está acompanhando a gente no SBT. É um privilégio muito grande, né, ter essa força do interior em Campinas. Infelizmente, só o Red Bull Brasil que se classificou a próxima fase, né. Aliás, na minha opinião, é o favorito diante do Santos, porque é um time que vem se destacando bastante com o Antônio Carlos, desde a primeira rodada, quando eles empataram com o Palmeiras. Agora, no troféu do interior, né, o Guarani, você estava até falando há pouco aí que o Mirassol trocou de treinador, o Guarani também está trocando de treinador, né. Demitiu Osmar Loss, depois do derby, a derrota para a Ponte Preta por 3x0 no Moisés Lucarelli. E agora o Guarani está muito próximo de anunciar o nome do novo treinador, né. O Vinícius Eutrop, que já trabalhou na Ponte Preta em 2014, ele pode acompanhar, em qualquer momento, ser anunciado como o novo treinador do Guarani. Ele já está em Campinas, existe a possibilidade aí, quem sabe, né, dele comandar o Guarani nesta reta final do torneio do interior, nos dois jogos contra a equipe do Mirassol. Primeiro, como você disse, segunda-feira, aí em Mirassol, e o segundo jogo na quinta-feira, né, no dia 28, às 7h15 da noite, no Brinco de Ouro. Legal. Boa tarde, Breno. Minha pergunta para você sobre a Ponte Preta e o Guarani. Queria saber como que foi encarado, tanto pela torcida quanto pelo clube, essa não classificação para a fase dos matos. A gente sempre via a Ponte Preta, o Guarani, disputando ali, mais a Ponte Preta nos últimos anos. Como que eles encararam isso? Justamente pela questão do regulamento, eu acho que passa por eles, mas envolve aquela questão um pouco injusta, ao meu ver, da Ponte ter feito 19 pontos e o São Paulo ter passado com 15, por exemplo. Boa tarde mais uma vez, Caio. Olha, a situação, principalmente pelo lado da Ponte Preta, a torcida reclamou bastante, né? Lógico, amenizou um pouquinho com a vitória no Derby por 3x0, mas o principal objetivo da Ponte Preta era a classificação. E há dois anos a Ponte não consegue a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? O regulamento mudou bastante. O objetivo da Ponte era o título, porque a Ponte está procurando esse título todos os anos e é muito mais fácil, teoricamente, você ganhar um título no Campeonato Paulista do que você ganhar a Copa do Brasil, a própria Copa Sul-Americana, que a Ponte já foi finalista. Então, para a Ponte Preta, a situação ficou pior, né? Para o Guarani, até que foi lucro não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, porque o Guarani acabou de subir do ano passado para esse ano, né? A derrota no Derby acabou sendo um ponto final no Osmar Loss, que vinha fazendo um trabalho razoável, mas a torcida ficou mais chateada com a derrota no Derby do que a não classificação. Para o Guarani vale bastante esse torneio do interior, porque se o Guarani ganhar o torneio do interior, além do dinheiro que entra na conta do Bugri, o Guarani se classifica para a Copa do Brasil. Por ranking, o Guarani ainda não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Muito obrigado, Bruno. Falamos com o Bruno Beretta e eu quero agradecer a participação aos amigos da VTV, que estão sempre colaborando com o SBT Esporte, estão sempre com a gente, né? Muito obrigado, o Breno Beretta, que participou com a gente. Aliás, um abraço para o Zenon, que ontem participou também aqui do nosso programa. Valeu, Breno, valeu mesmo. Ah, deixa eu chamar outra fera agora direto de Ribeirão Preto, Jorge Vinícius, que fala da ferroviária e também o que ele acha dessas quartas de final. Vamos lá, Jorge e Vinícius. Olá, Hernandes, boa tarde. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Tudo pronto para o começo da fase decisiva com as quartas de final. Já nesse fim de semana do Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras. Nesse duelo, para mim, o amplo favoritismo para o Palmeiras. No sábado, a bola rola também para Santos e Red Bull. Acho um jogo altamente equilibrado. O Red Bull é o melhor time do campeonato nesta primeira fase da competição e se tratando de interior. Tem mostrado algo de diferencial e pode ser surpresa. Domingo, mais duas outras partidas. E aí, a ferroviária em Araraquara recebe o Corinthians e o São Paulo joga no estádio do Murumbi, diante do Ituano. Nesses dois confrontos, São Paulo e Ituano, também um confronto muito igual. O Ituano tem condição de representar bem o futebol do interior e eliminar o São Paulo, deixar o tricolor paulista de fora das semifinais do Campeonato Estadual desta temporada. Agora, no caso da ferroviária e Corinthians. A ferroviária, na verdade, ela se ajeitou no campeonato a partir da vitória contra o Botafogo aqui em Ribeirão Preto, já na terceira rodada. A ferroviária veio aqui, venceu o Botafogo no estádio Santa Cruz com autoridade e pegou moral na competição. A verdade é essa. Tem o treinador muito capacitado. Para mim, o treinador revelação do Campeonato Paulista, que é o Vinícius Munhoz, o técnico da ferroviária. E um outro destaque, que é o goleiro Tadeu. O Tadeu voltou a viver um grande momento. São os dois referenciais, hoje, da ferroviária para esse duelo diante do Corinthians. A ferroviária, portanto, ela se acertou na terceira rodada, se encontrou ao longo da competição, um tropeço aqui, outro ali, normal. Mas a ferroviária, ela pode surpreender, sim, o Corinthians. Não acho que, pelo elenco, pelo posicionamento, ela seja a favorita ou possa ser apontada dessa maneira. O amplo favoritismo nesse duelo é do Corinthians. Mas a ferroviária, se jogar de maneira consciente, fechadinha, certinha, ela pode surpreender, principalmente jogando no seu estádio, na Arena da Fonte Luminosa, já nesse domingo, às sete da noite. Lembrando que são jogos de ida e volta. E agora, com a atuação do árbitro de vídeo, o VAR é a novidade na fase decisiva do Campeonato Paulista, já pela fase de quartas de final. Abraço, Fernandes! Um abraço e uma boa tarde para a galera que nos acompanha com esta grande audiência aqui do nosso SBT Esporte. Valeu, Jorginho Vinícius. Falando do Sistema Tati de Comunicação, Ribeirão Preto aqui para a gente. O Caio, vamos rapidamente, agora, durante a semana nós recebemos muitas fotos para concorrer à camisa do Rio Preto, que vai fazer 100 anos no próximo dia 21 de abril. Camisa bonita que nós estamos sempre mostrando. O Caio mostra sempre para você. E agora a gente vai decidir quem ganhou o concurso e quem é que vai ficar com essa linda camisa do Rio Preto. Lembrando, quem participa e nos assiste sempre estará concorrendo aos brindes do nosso programa. Segunda-feira a gente começa com outra, tá bom? Bom, rapidinho aqui, vamos lá para a tela. Olha, nós estamos vendo aí esse, quem é esse aqui? É o Gabriel, que é daqui de Arasatuba. Eu já vi as cinco fotos, eu vou ficar com o Gabriel, porque ele perguntou aqui, adivinha como ele conseguiu tirar essa foto? Que eu não consegui imaginar até agora. Então, pela dúvida, eu vou ficar com o Gabriel. Pela criatividade? É. Tem as outras para a gente rodar rapidinho. Vamos ver, vamos rodar rapidinho as outras. Olha aí. Beleza. Vamos, mais uma. São as cinco fotos, né? Que nós estamos mostrando. A do Jason aí, que também ficou bacana, ficou legal. E a da cobra, né? O que é que você fica? Eu vou na do Jason, ô Hernandes. Eu acho que o personagem chamou atenção ali. Acho que dá para alguém desempatar aí para a gente. Então, vamos ter que chamar alguém aqui para desempatar o jogo. Vem para cá, Marcelo Casagrande. Está lá no Estúdio 2, apresentou agora há pouco para você. Como é que vai? Como é que você está? Tudo bem? Você está bem? E aí, pessoal? Estamos de volta aqui. Você é o nosso Casagrande, apresentando o SBT Interior, primeira edição, sempre com muitas informações. Está tudo bem? É isso aí, meu irmão. Você não falou para a gente que time você torce. Conta. Cara, eu costumo adotar essa postura do Caio. Agora estamos falando abertamente. Sou corintiano também. Não sou um cara fanático como ele, apaixonado, mas sou corintiano também. Mas também é corintiano. Meu, eu vou jogar no Guarani, mas eu sou corintiano. Está vendo? Beleza? Você tem que desempatar agora. Você fica com... Eu não sei... Deixa eu ver o nome desse aqui. Quem é? Do Jason. O Tiago. O Tiago ou você fica com o Gabriel, que mandou aquela foto que a gente não identificou como é que ele fez. Eu estou intrigado com essa daí por causa do espelho. A gente não sabe como ele tirou, mas eu fico com o Jason também. Estou com o Caio. Jason. É o Jason. Então, quem ganhou, quem ganhou foi o Tiago. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu, nosso querido Casa Grande. Marcelo Casa Grande. Jason. Então, Tiago, você vai levar para casa essa camiseta bonita aí do time do Rio Preto, do centenário do Rio Preto. Parabéns. Vamos para a enquete rapidinho. Se os clubes do interior têm chance ou não de chegar aos finais do campeonato paulista. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete aí. Rapidinho. Sim e não. Quem? Nossa, 70% dizendo que sim. Tem chance. Legal. Você sabe por quê? Acredito que o Ituano e o Red Bull. Ituano e o Red Bull. É isso. Os dois que têm mais chance. Claro que o Ferroviária e o Novo Horizonteiro também. Acho que o Novo Horizonteiro também. Mas o Novo Horizonteiro pega uma pedreira, que eu tive no Palmeiras. A Ferroviária pega o Corinthians. E eu acho que vocês têm razão, viu? Porque o Red Bull vai dar um trabalho para o Santos que eu acho que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, viu? Red Bull que tem 12 anos de vida, o Hernandes. E já está na elite do Paulistão, que é a melhor campanha. Já brigando por classificação. Que coisa boa, né? É um projeto incrível. Um projeto incrível. Um projeto maravilhoso. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui. Sei que o Santos joga amanhã, é contra o Red Bull. Olha, acho que a gente não tem muita chance, não. Eu acredito que... É, o Red Bull está mais bem preparado, né? O Antônio Carlos montou um timaço lá. E olha, vai ser difícil. O São Paulo é bom também. Acho que... E o Ituano também, que tem muita chance. Está terminando o programa aqui, que é isso? Mas já? Mas já. É? A mira está chegando? Se a mira está chegando, a gente tem que ir embora. Ó, a gente vai conversar muito com você na segunda-feira. Eu e esse grande companheiro, a gente vai estar juntinhos aqui. Vai acostumando com esses dois personagens, que a gente não vai sair da sua casa. Camisa 10, camisa 9. Tá bom? Então vamos lá, meu centroavante. Valeu, gente. Bom final de semana. Até. Parabéns, Thiagão.